Arrocha o nó, Natan! Simbora, bebê! Natan chegou Natan chegou Natan chegou Natan chegou Simbora, vai! Chama! É o swing, Natan! E vem pro baile do Elipa 10, 10 com a vontade E vem pro baile do Elipa 10, 10 com a vontade E elimina E vai jogando na maldade E elimina E desce, desce E ninguém não se namorando E quica, quica, quica E ninguém não se namorando E quica, quica com a maldade E elimina E vai jogando na maldade E elimina E o ouvido Eôm, 15, vai! Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, taca Taca, taca, taca Pra quem tá sonhada Com essa maldade Natan chegou pra saca Natan chegou pra saca Natan chegou pra saca Natan chegou É, vem, vem É, vem, vem É, vem, 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 Natan E vai pro baile do Emi E vai pro baile do Emi E ela empina Vai jogando na maldade E ela empina E ninguém tá se namorando Quica, quica na maldade E ninguém tá se namorando E ela empina E vai jogando na maldade E ela empina Taca, 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 taca Taca, taca, taca Ai, que delícia Taca, taca, taca Ele não vai não Taca, taca Pra quem tá sonhando Com essa maldade Natan chegou Natan chegou Natan chegou É o swing do Natão, é Natan chegou Ai, vai vir a bola Taca, 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 taca Boa noite meu povo Aqui quem fala é Natan Silva E representando a Prefeitura Municipal de Traipu Meu prefeito Lucas Santos Minha vice Marcela Santos Tamo junto, mando obrigado pelo convite Vai meu filho Prefeitura Municipal de Traipu Meu prefeito Lucas Santos Tamo junto, minha parceira Prefeita Marcela Santos Oh, baby Eu tô com saudade de te deixar louca E meia essa louca da mar Espelhado no norte A sua luz e a bruxa Meu metal é top, meu metal é É Natan Silva, bebê Em nome da Prefeitura Municipal de Traipu Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barrado pra gente fazer Tu sentando gostoso com óleo A bandida e dizendo Não para, não para Tu gemendo com óleo A banhão pedindo pra mim Eu tô com saudade de te deixar louca E meia essa boca E chamar de safada Espelhado no norte A sua luz e o chão de cabelo É tapa Eu tô com saudade de te deixar louca E chamar de safada Espelhado no norte A sua luz e o chão Apoio do Corpo Verde no Tia Lagoas Meu parceiro Renan Fio Secretaria Estadual de Cultura Secretaria Municipal de Cultura Deputado Estadual Renan Bucar É o swing do Natan Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em pé O que passou serviu de aprendizado Não é porque que a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio um caminho andado Sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou valer Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em pé O que passou serviu de aprendizado Não é porque que a gente não deu certo Que bom iniciou Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio um caminho andado Sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou valer É o sorrinho do Natal Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Eu sei que no final Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei É o Natanzinho Falando de amor Queria também agradecer os vereadores Júnior da Capivara Daniel Genivaldo Zé Bolinha Nenê Galego da Mombassa Meu parceiro Novaes E Penha das Piranhas Tamo junto com o lado Alô Marcos Santos Tamo junto Viu Juliana Cumber Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É o que tá tendo Tentaste esse amor pra todo lado Amor e raiva Andam lado a lado Portal, retratos e quadros Tudo que abraço É o que tá tendo Bora, Neto Pedras de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E a mão tá me atendo Oh, baby Mas tem vontade de tacar meu celular na parede Bora, Neto Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após um sinal Após um sinal, deixe seu recado Após um sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra Após um sinal, deixe seu recado Após um sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra Ei, passa aí um homem Minha baseira é indignada Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado Como é que é? É o que tá tendo Pega as queixas de amor pra todo lado Amor e peitinho Porta-retratos e quadros, tudo cano É o que tá tendo Pega as queixas de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Minha Minha pele desgama Ai, que vontade de tacar meu celular Pega as queixas de amor pra todo lado Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto É o Swing, Daniasi Fói! Eita, esse é o Swing, Natancio Eu vou convidar meu parceiro pra vir pra cá, viu? Aninho, pressão Vem pra cá, gaga impressão Vem fazer uma participação comigo, meu filho Valeu, Natan É nosso, parceiro Mandar um abração pro meu vereador Daniel Matuto E os nossos perfeitos Parabéns aí Lucas Santos Marcela Santos Nossa vice Bora, minha banda, vai! Me dá um tempo pra pensar Eu tenho minha coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando Bota no SING, bota no SING, vai! O problema não é você Eu tenho medo de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo, já vem me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo, já vem me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Em nome da prefeitura, município de Traibu Prefeito Lucas Santos e vice Marcela Santos Tamo junto, vai! Me dá um tempo pra pensar Tenho minha coragem pra me arriscar Como é que é? Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo, já vem me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo, já vem me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo, já vem me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo, já vem me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Eu sou o Vingu e Teninha Meu parceiro estourado, Dentinho Tamo junto, viu? Vai mais uma, bora escuver Bora lá, bora lá O nome dele é de menor Que tu não aguenta me resolver Você sabe que eu, você sabe que eu Quando tô sozinho, caiu no vizinho É o swing, vai! Me largou na quarta, comecei na quinta Mas não dá tempo de sofrer Chamei logo o menino Que chamou as amigas Bastou um videozinho pra você se arrepender Aí foi só um story, um storyzinho Com um paredão ligado e a garrafa de gim Foi só um story, um storyzinho Quando tu viu a novinha Vem correndo pro galinho Aí foi só um story, um storyzinho Com um paredão ligado e a garrafa de gim Foi só um story, um storyzinho Quando tu viu a novinha Pateu salta de gim Vem correndo e a garrafa de gim Bora Jack, bora Jack Você terminou, se tu não aguenta Me ver solteiro Você sabe que eu Quando tô sozinho, caiu no vizinho E me largou na quarta Comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos Que chamou as amigas Bastou um videozinho pra você se arrepender Aí foi só um story, um storyzinho Com um paredão ligado e a garrafa de gim Foi só um story, um storyzinho Quando tu viu a novinha Vem correndo pro galinho Aí foi só um story, um storyzinho Com um paredão ligado e as garrafas de gim Foi só um story, um storyzinho Quando tu viu a novinha Pateu salta de gim Valeu meu parceiro Valeu Muito obrigado, tamo junto É nóis Que Deus abrisse a sua caminhada Falou Em nome da prefeitura municipal de Traipu Prefeito Lucas Santos e vice Marcela Santos E Senna Tancinho Você pode me ouvir Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo que eu quero falar com você Em nome da tabula conecte, viu Parecer assim eu não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo eu quero falar com você É o swing que tu gosta, né? Desculpa, parecer assim eu não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda... Rasga e esculpa, tem como eu voltar pra você Tem como eu vou... Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê O nome dele é Junior Saxon É o swing do Natan Um abraço pra galera que tá curtindo o Natan Silva, viu? Tamo junto, vamo lá A galera de Maceió que tá curtindo também essa live maravilhosa Da Prefeitura Municipal de Traipu Alavantur de Traipu Tamo junto, viu? Um alô, Prefeitura Municipal de Traipu Prefeito Lucas Santos Vice Marcela Santos Apoio Governo Municipal de Alagoas Renan Filho Tamo junto, viu? Secretaria Estadual de Cultura E Secretaria Municipal de Cultura também Deputado Estadual Breno Albuquerque Presidente do Conselho Municipal da Gestão Marco Santos, viu? Tamo junto, colado Bora, minha banda Bora, bora, bora Um abraço pro meu primo Raim Meu primo Julinho Tamo junto, colado aí também, viu? Vai Essa galera gosta A galera curte Vai curtir agora na voz de Natan Simon Vai E meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar no ouvido Que você é a mais bonita Pedaço da vida De felicidade Vem matar lá o desejo Fazer o vaqueiro feliz Vem matar lá o desejo Vem matar lá o desejo Quando eu te vejo Acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu E meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado Falar no ouvido Que você é a mais bonita Pedaço da vida Da felicidade Vem matar lá o desejo Fazer esse vaqueiro feliz De verdade Vem matar lá o desejo Quando eu te vejo Acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Bajo no sax, né? O nome dele é Faguinho Péz Tem alguém que tá vendo em Luchona, aí? Vai, minha mãe! Busca meu parceiro e o Angelo Mas o seu cartão é bloqueado Essa vida de pago de anda de novinha Só é selecionada que gostam da putaria O estourado no Instagram Essa vida é pra quem pode Quando eu entro na pala no meu nome Devem de Luchano Devem de Luchano Eu pago invejoso todo dia Aparriando Devem de Luchano Devem de Luchano Eu pago invejoso todo dia Aparriando E devem de Luchano Eu pago invejoso todo dia Essa música é desse bicho meu Devem de Luchano Devem de Luchano Eu pago Deve de Luchano Meu parceiro Chico é Capivara Daniel, Genivaldo Eu tomo junto E fala que tá tudo errado Mas ó pra piada Mas o seu cartão é bloqueado Essa vida de pago de anda de novinha Só é selecionada que gostam da putaria O estourado no Instagram Essa vida é pra quem pode Quando eu entro na pala no meu nome Devem de Luchano Devem de Luchano Devem de Luchano Devem de Luchano Eu pago invejoso todo dia Aparriando Devem de Luchano Devem de Luchano Eu pago invejoso todo dia Devem de Luchano Devem de Luchano Eu pago invejoso todo dia Vai, vai Bora Repetor de novo, Daniel Galera, obrigado, meu parceiro Marcos Santos, muito obrigado, tamo junto, viu Meu parceiro, Lucas Santos e Marcela Santos Obrigado pelo convite Essa é a saideira, Natanzinho, viu Rasga, meu amor É o swing do Natanzão Minhas parceiras do grupo Winston, juntou Trouxe um bordo pra nós dois no mar Eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou... Swing do NS, vai É, ele cantou no bailão Trouxe um bordo pra nós dois no mar Eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Espírito, louça Quem tá afim de namorar Espírito, louça Chorada vai rolar Espírito, louça Espírito, louça Quem tá afim de... Ah, ah, ah É o swing do Natanzão Ela encostou no bailão Trouxe um bordo pra nós dois no mar Eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Ela encostou Ah, 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 ah Trouxe um bordo pra nós dois no mar Eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Espírito, louça Cachorada vai rolar Espírito, louça Quem tá afim de... Ah, ah, ah Espírito, louça Cachorada vai rolar Espírito, louça Quem tá afim de dançar Valeu, valeu, valeu Muito obrigado pelo convite Prefeitura Municipal de Traipur Prefeito Lucas Santos Marcela Santos Muito obrigado Valeu, meu banda Valeu Valeu Valeu, Foginho